É muito longe, onde você está, porque eu amo ver você em espécie. Olhe aquela mulher. Oh, meu Deus. Que decote grande. E a saia dela é muito curta. Isso é mal. É. É muito, muito mal. Está a fim de uma volta? Não acho que vai dar certo. Aquele reverendo Whitehead. Isso é mal. Isso é muito. Trabalhar talvez te deixe com fome. Obrigada. O que você está fazendo aqui? Te procurando. Onde vai dormir hoje? Em um hotel, se você me deixar em paz para ganhar um dinheirinho. Não acho que devia fazer isso. Por acaso, é filho de algum missionário? Mais ou menos. Eu tive uma ideia sobre essa coisa de dormir. Oi, Frank. Ela falou comigo. Eu falo com ela, mas ela nunca fala comigo. E aí, Frank, vai ao baile? Eu não sei dançar. Eu também não. Você não vai nos apresentar a sua amiga, Frank? Eu sou a irmã do pai do Frank, a tia V. Eu e Frank somos muito ligados, não somos Frank? Agora está na hora de ir. A gente se vê, tá? Olha o jeito como ela anda. Isso é mal. Isso é muito, muito mal. E aí, Frank, você vai fugir de casa? Não. Está fazendo o que? Organizando um fundo de doações. De novo? Em duas semanas, vão acabar com os meus cinco acres. Quem vai convidar? Eu não sei. Obrigado, filho. Frank. Oi? Sabe a G? G? A professora. Sim. É uma Grace Kelly, né? É.